Como esse aqui é um vlog, eu posso mostrar mais coisas e também vou lá pro lado de fora Mostrar os negocinho pra vocês aqui, ó Quebrou essa parte aqui Sabe como? Sério, eu tenho uma história muito boa pra contar disso Estava eu, olha, isso aqui é anotações minha Estava eu um dia lá E eu peguei um slime Foi no aniversário Acho que foi no ano passado, foi... Eu não me lembro Aí eu fui inventar jogar o slime na parede pra ele grudar Só que ao invés de acertar ele aqui Ele acertou aqui É, e foi logo no interruptor